Abertura Jesus Cristo No santuário do céu É justiça e amor Combinados pra salvar Jesus Cristo Lições do Santuário Verdade Presente Na lição anterior, vimos que Deus queria seu povo no meio dos continentes habitados da época, porque eles dariam ao mundo o Messias. Deus queria transformar aquela massa de gente em nação e faltava a sede do governo central. Então Deus faz um pedido a Moisés. Deus diz E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No meio! Desde o Éden, o Criador deseja estar no meio dos seus filhos. Eu gosto tanto disso. E Moisés seguiu direitinho as orientações divinas na construção do santuário. Tanto que no início do segundo ano do Êxodo, tudo estava pronto para que o povo viajante tomasse posse da terra tão sonhada, Canaã. Depois de assentados na terra de Canaã, cerimônias diárias e anuais deveriam começar regularmente ao redor do santuário. De acordo com o livro de Levítico, as cerimônias diárias eram sacrifícios realizados toda manhã e toda tarde. E as cerimônias anuais eram as sete festas, Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecostes, Trombetas, Expiação e Tabernáculos. Usando as iniciais de cada festa, temos P-P-P-P-Pete. Agora imagine comigo uma cerimônia diária. Todos os dias, pela manhã e pela tarde, o sacerdote sacrifica um cordeiro e borrifa seu sangue ao redor do altar de sacrifícios. Simultaneamente, no lugar santo, outro sacerdote oferece incenso diante do altar. E, ajoelhado diante do altar, ora por si mesmo e pelo povo. Todos os dias, no encerramento da cerimônia diária, o sumo sacerdote, vestido das vestes douradas, caminha até o pátio e profere a bênção sacerdotal, com as mãos estendidas sobre os presentes. As cerimônias diárias beneficiavam a nação como um todo. Seria uma expiação temporária até que cada pessoa pudesse ir ao santuário resolver o seu problema pessoalmente com Deus. Agora vamos ver o pedido de perdão individual. No conjunto das cerimônias diárias, havia também pedidos de perdão individual. Imagine que aqui nesta tenda está alguém buscando perdão. Essa pessoa pega um cordeirinho macho, do seu rebanho, de um ano de idade, sadio, criado como um bichinho de estimação, e o leva à porta do santuário. Diante do sacerdote, com a mão sobre a cabeça da oferta, o pecador confessa seus pecados a Deus, que transfere esses pecados para a vítima. Com a ajuda do sacerdote, sacrifica o cordeiro. O sacerdote aplica o sangue nas pontas do altar e também nas bases do altar de sacrifícios, transferindo simbolicamente os pecados confessados para o santuário. Eventualmente, quando o pecado fosse de um sacerdote ou da nação inteira, por exemplo, a vítima seria um novilho. E a dinâmica era diferente. O sangue do novilho era levado pelo sacerdote para dentro do lugar santo e aplicado no altar de incenso. Olha, um detalhe importante. Na maioria das vezes, o sangue que contaminava o santuário era aplicado no altar de sacrifícios, que ficava no pátio. Em situações específicas, o sangue era aplicado no lugar santo. Após a cerimônia, o pecador voltava para casa em paz. Seus pecados haviam sido transferidos para o santuário. E o pecador se sentia totalmente perdoado e em paz. Você já imaginou essa cerimônia acontecendo todos os dias no santuário? O que você acha que acontecia com o santuário, hein? Precisava ser purificado, não acha? Pois havia um dia especialmente para a purificação. Era um dia de festa. A festa mais importante do calendário religioso judaico. A festa da expiação. Vamos falar mais sobre essa festa mais para frente. Retomando as sete festas de Israel, em Levítico 23 temos as datas de cada uma delas. Levítico 23, verso 5 diz No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Verso 6 E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Verso 12 diz que a festa das primícias seria no dia imediato ao sábado ou no dia imediato ao primeiro dia da festa dos pães asmos. Verso 16 diz Contarei 50 dias. Então, após 50 dias da festa das primícias, seria a festa de Pentecostes. No verso 24, temos a data da festa das trombetas. No mês sétimo ao primeiro do mês. O verso 27 diz Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. E no verso 34, a data da festa dos tabernáculos. Aos 15 dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos. Você não acha interessante que Deus tenha envolvido o Evangelho Eterno em festas? Eu sempre achei isso tão curioso. Essas festas apontavam originalmente, primariamente, para eventos históricos importantes relacionados à história de Israel ou para eventos importantes do ciclo agrícola de Israel. Por exemplo, Páscoa e Pães Asmos chamavam a atenção para a libertação do povo da escravidão do Egito. Primícias era a festa da cevada. Esse era o primeiro cereal que amadurecia e os adoradores levavam uma amostra até o templo. A festa de Pentecostes era aquela festa em que acontecia 50 dias depois da anterior. Era a festa das semanas, porque eram contadas sete semanas desde a anterior. E nessa festa eram apresentados também os primeiros grãos do trigo. Mas além desse significado primário, havia também a aplicação antitípica de cada festa. Cumprimento em Jesus Cristo. Se Páscoa e Pães Asmos, em sentido primário, chamavam a atenção para a libertação da escravidão do povo de Deus do Egito, essas mesmas festas apontavam em sentido antitípico para a grande libertação que a humanidade receberia com a morte de Cristo na cruz. Lembre-se que essas festas estão relacionadas a profecias de tempo da Bíblia e por isso elas precisam ser entendidas em sua precisão matemática. Agora, preste bem atenção, porque tem um jeito equivocado de se entender a Páscoa. É quando se raciocina assim. Veja. O Cordeiro Pascal era morto no dia 14 do primeiro mês. O Cordeiro Pascal representa Jesus. Logo, Jesus morreu na sexta-feira 14. Mas, se seguirmos essa linha de raciocínio, Jesus precisaria morrer também no dia 10 do sétimo mês, porque o bode para o Senhor representava Jesus e morria nesse dia. O mesmo caso com os bois, carneiros, novilhos, que também eram sacrificados em diferentes dias e representavam Jesus. Olha, tudo isso é para dizer que Jesus não morreu no dia 14 de Nissan. Não existe tipologia na data da morte dos animais. Esse é um tipo de interpretação muito frágil, frágil e apressada, que leva a grandes dificuldades com relação às profecias de tempo da Bíblia, que estão harmoniosamente interligadas. Páscoa não é um evento, mas é um processo, envolvendo todas as ações de Cristo ao redor da cruz, para que a cruz, como ponto culminante, alcançasse seu apogeu, que é libertação. Por isso, a Páscoa precisa ser compreendida em sua perspectiva bíblica correta. Vamos tratar disso agora? Olhe para o quadro. Como já vimos, o significado primeiro da Páscoa é libertação. Páscoa tipificava a libertação dos pecados e a redenção concedida à humanidade através da morte de Jesus. A Páscoa durava uma semana, a partir do pôr do sol de 14 de Nissan, o primeiro mês do calendário religioso judaico. Páscoa era uma festa religiosa de significado amplo, não um evento, mas um processo de amplo alcance. Quer ver os acontecimentos envolvendo 14 e 15 de Nissan? Observe os paralelos da Páscoa no Egito e da última Páscoa de Jesus na Terra. No capítulo 12 de Êxodo, está a primeira legislação sobre a Páscoa. Diz assim, Aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. E aqui está o primeiro paralelo. Então, no dia dez, o cordeiro foi separado no Egito. E no dia dez, da semana da crucifixão, Jesus foi separado como cordeiro também. Para a tradição cristã, o domingo dez de Nissan é conhecido como domingo de Ramos, aquele da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montado num jumentinho e saudado nas ruas com Osana, Osana, ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Osana nas maiores alturas. Deve ter sido uma linda celebração. Quer ver outro paralelo? No pôr do sol, de 14 para 15 de Nissan, no Egito, os israelitas comeram o cordeiro e, por volta da meia-noite, os primogênitos foram feridos. De 14 para 15 de Nissan, Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos e instituiu a Santa Ceia. Então Jesus come a Páscoa com os discípulos antes da cruz. Em seguida, cantam um hino e saem para o Monte das Oliveiras. E então Jesus diz uma estranha frase. Esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Os discípulos não entenderam nada, mas eram palavras do profeta Zacarias relacionadas a Cristo. Zacarias profetizou mais. Jesus diz que alguém seria traspassado e que chorariam por essa pessoa como pelo primogênito. Mas Jesus não estava se referindo à cruz, porque ele disse que logo mais naquela quinta-feira à noite, os discípulos se escandalizariam com ele e que se dispersariam. É que Jesus se referia ao Getsemane. Quando Jesus tomou sobre si os pecados da humanidade no Getsemane, ali aconteceu a separação entre ele e o Pai, por causa dos nossos pecados, que foram colocados sobre ele como nosso substituto. Pouco depois, é ali no Getsemane que os discípulos ficam aterrorizados com a prisão de Jesus e então se dispersam. Por volta da meia-noite de 14 para 15 de Nissan, Jesus foi ferido no Getsemane como pastor e como primogênito, exatamente como profetizado por Zacarias. Vamos ver mais um paralelo? No dia 15, no Egito, acontece a libertação do povo. Partiram, pois, de Ramissés no 15º dia do primeiro mês. E no dia 15 de Nissan, em Jerusalém, aconteceu a libertação da humanidade na cruz do Calvário. Observe a sequência dos acontecimentos no quadro. Dia 10 foi o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e era Cristo o Cordeiro sendo separado. Logo, temos segunda-feira 11, terça-feira 12, quarta-feira 13, quinta-feira 14 e sexta-feira 15 de Nissan. No pôr do sol de 14 para 15, Jesus instituiu a Santa Ceia. Era Cristo o Cordeiro sendo comido. Pouco depois, naquela mesma noite, de quinta-feira, de quinta para sexta-feira, Cristo vai com os discípulos até o Getsemane e recebe sobre si os pecados da humanidade. Era Cristo o primogênito sendo ferido. Na tarde de sexta-feira 15 de Nissan, Jesus morreu. Era Cristo o maldito na cruz. No domingo 17, Jesus ressuscitou. Era Cristo a primícia dos que dormem. Quando Paulo se refere à Páscoa, ele diz assim, Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Falando sobre a Páscoa, Paulo não nos leva necessariamente para a cruz. Mas quando Paulo fala sobre a cruz, ele usa palavras tão duras. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldito em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Uau! Na cruz, Jesus é maldito, porque pecado é coisa séria. Pecado mata. Pecado precisa ser confessado, abandonado e então esquecido. Não admira que antes da cruz, o sistema de perdão estivesse completamente relacionado a sacrifícios de animais e ao derramamento de sangue. E que Deus providenciasse uma forma de perdão para todo e qualquer pecado confessado. Bom, graças à cruz, hoje eu e você não precisamos mais sacrificar cordeiros para receber perdão pelo pecado, mas pecado continua mortífero. Letal mesmo. Ah, o santuário! Deus queria que o santuário na terra funcionasse como um grande celeiro que providenciasse alimento material e espiritual a quem passasse por ele. Deus queria o santuário no meio dos continentes habitados da época. No meio. Deus queria o santuário no meio de Canaã, entre Europa, Ásia e África, para evangelizar o mundo com o Evangelho Eterno, porque aquela nação daria ao mundo o Messias. Então os adoradores viajariam até o santuário nas festas anuais e ali deixariam sua oferta. Parte de sua produção de gado, grãos, cereais. E as ofertas também serviriam para a manutenção do santuário e do meio do povo. Deus acompanharia a vida da nação emergente, perdoando seus pecados e abençoando-os ricamente. As sete festas, Pepe, Pepe, Petete, deveriam ser celebradas ao redor do santuário a partir do momento que o povo estivesse instalado na terra de Canaã como nação. E depois, então, quando se espalhassem pela terra, eles teriam festas fixas para se encontrarem em família e para celebrar ao Senhor, mantendo-se unidos entre si e mantendo unidade teológica. Em todos os encontros festivos, devia haver adoração com louvores e comida, estudo dos textos sagrados, momento de preces com pedidos e agradecimentos, doação de ofertas. Consegue imaginar que nação maravilhosa seria aquela? E vamos voltar a falar sobre a Páscoa novamente? A primeira Páscoa foi celebrada no crepúsculo da tarde da saída do povo do Egito para Canaã. Após a Páscoa, partiram. Sobre a segunda Páscoa, temos bastante informações. O tabernáculo estava prontinho. Era o primeiro mês do segundo ano e Deus falou a Moisés no deserto do Sinai. Celebrem os filhos de Israel a Páscoa no dia 14 deste mês. Então a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Ali estava aquela nuvem maravilhosa. E os filhos de Israel se puseram em marcha a partir do deserto do Sinai, no exato dia 15 do primeiro mês. Estava na hora. Tinha chegado a hora para aquela nação. Ali estava a sede do governo teocrático e a nação emergente acampada ao redor. O exército organizado, de acordo com as orientações divinas, as bandeiras representando cada tribo, a arca da aliança que guardava os dez mandamentos, mandamentos eternos, escritos com a própria mão de Deus, estava na arca. Os dez mandamentos, tudo prontinho. Tinha aquela nuvem que se movia e assumia contornos. Aquela nuvem que assumia nuances. Que poderosa seria aquela nação. Porque poderoso era o seu Deus. Ah, se tivessem sido obedientes a Deus. Mas vamos vê-los celebrando a Páscoa de novo, somente 38 anos depois. Moisés não entra com o povo nas terras de Canaã. É Josué quem o faz. Ele assume a liderança e monta o velho tabernáculo. As sete festas, que deveriam finalmente acontecer regularmente, não foram regulares. O velho tabernáculo, construído por Moisés, permaneceu em pé ainda por 500 anos. Só depois de todo esse tempo foi construído o templo do rei Salomão, que sobreviveu por mais 350 anos, à base de saques dos utensílios sagrados, encerramento das atividades por parte de maus reis, que se sucediam. No ano 586 a.C., o templo de Salomão foi destruído pelo rei Nabucodonosor do Império Babilônico. Dessa vez, ele leva o restante daquele povo, aquele povo tirado do Egito por Deus, que deveria ficar nas terras de Canaã, no meio dos continentes habitados da época. Nabucodonosor os leva para o cativeiro babilônico. Que pena! Perderam a oportunidade de conhecer o Evangelho Eterno muito antes da cruz e evangelizar o mundo sobre o Cordeiro de Deus. Depois dos 70 anos do cativeiro babilônico, o povo voltou para casa, para as terras de Canaã. Mas a Arca da Aliança, que foi escondida numa caverna quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, jamais foi encontrada. Perto do tempo do nascimento de Jesus na Terra, Herodes o Grande reconstruiu o templo por cima das ruínas do antigo templo de Salomão. O templo de Herodes foi o templo mais glorioso de todos. E você sabe por quê? Está escrito na Bíblia? Gosto muito da tradução em espanhol, que diz assim, A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Encherei esta casa de glória, porque virá o desejado de todas as nações. Claro que esse foi o templo mais importante de todos. Ali Jesus pisou os seus santos pés. Isso me impressiona tanto, que o próprio Criador, o desejado de todas as nações, esteve conosco, no meio de nós. Isso é amor. Amor desse Deus surpreendente. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Percebe quanto amor tem Jesus pela humanidade? Quanto amor tem Jesus por você? Entre pela fé no santuário celestial e descanse no Senhor.